Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Vamos falar do jogador do Botafogo que cantou lá no vestiário. A gente vai trazer essa história aqui para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, mas não deixe de se inscrever no canal. Primeiro, mandar melhoras para o canal do TF, ele que botou no seu Twitter, que está com diabetes, descobriu ao fazer o exame no mercado. Então, melhoras para ele, que ele possa fazer o tratamento correto e que Deus sempre está no controle da vida dele. Depois a gente dá esse recado para o TF, quem também tiver a opção de vazer a glicose, tentar se alimentar bem, porque hoje as comidas estão todas industrializadas e causa um perigo danado. Eu já faço essa dieta, então quem puder ir no canal de fogo também, fazer, evitar comer gordura, só quando tiver em alguma festa e tal, é muito bom você manter a alimentação. E vamos falar sobre o André Silva, diretor do Botafogo de Futebol, revelou uma história bem legal lá no Glorioso Connection, um podcast muito bacana, até deixar o link aí na descrição, para quem quiser ouvir a história completa, ele entrou no vestiário e viu alguém cantando uma música do Flamengo. E aí, ele não sabia quem era quem cantou, ele deu um esporro na hora, todo mundo ficou em silêncio, depois ele perguntou ao jogador, e o jogador tinha falado que foi o Maicon Suel que estava cantando, não falou que estava cantando a música do Flamengo. E aí foi, deu um esporro no Maicon Suel, e aí pensou que fosse o Maicon Suel, e anos depois ele descobriu que não era o Maicon Suel, era o Vitor Simões. Mas eu sou péssimo de contar a história, por isso eu vou deixar o link aí na descrição, para quem quiser acompanhar e saber mais dessa história, que é muito boa, e mostra que para jogar no Botafogo tem que respeitar a instituição. E o Vitor Simões, eu não lembro, eu lembro de um jogo que eu fui com ele jogando, que foi 2x2, ele dando o rebaixamento contra o Havaí, jogo muito difícil, o Havaí fez 2x0, depois o Vitor Simões fez 2x2, mas é isso, tem que respeitar a instituição, tem que respeitar a camisa que veste, e se essa história estivesse viralizado lá, com certeza o Vitor Simões não ficaria no Botafogo. E acho que se você entra no vestiário do clube que você está defendendo e canta uma música rival, acho que você não respeitou a história do Botafogo. Valeu!